Opa, bom, eu tô bom e eu espero que você também esteja, por algum motivo se não estiver legal, que Deus abençoe a sua vida e que você seja muito, 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 muito feliz, meu nome é Jair e você do outro lado aí, quem é que tá me assistindo aí agora, deixa aqui nos seus comentários e aproveita também já se inscreva e se gostar do vídeo também deixa seu like, ativa notificações, porque eu tô sempre postando vídeo novo, aí você vai ser notificado por essa plataforma que ela tá assistindo, beleza? Hoje eu vou estar mostrando pra você, como viu aí no título, mousse de mousse de jabuticaba e eu vou mostrar o passo a passo pra você, então bora pro vídeo Pra esse mousse nós vamos estar precisando de um creme de leite, um leite condensado e aqui nós temos 150 ml de geleia, a geleia de jabuticaba No canal eu também ensinei como que faz, mas você pode estar, você cozinha a jabuticaba e coloca açúcar e reduz, não tem muito segredo não Aqui como já tava pronto né, só, só eu tô colocando o mesmo Então nós vamos estar colocando o creme de leite Ah, aqui também nós vamos estar usando a gelatina incolor Eu fiz seguindo ali o manual da embalagem, como é feito, pra quem é iniciante aí Eu vou estar colocando o leite condensado Agora nós entramos com a geleia Lembrando, se você tiver acabado de fazer a geleia, ela vai estar mais fina, mais rala aliás Quando ela vai esfriando, ela vai engrossando, vai ficando mais firme Agora é só bater Aqui agora eu vou estar colocando a gelatina Vou estar ligando o liquidificador e colocando Prontinho, agora eu vou estar colocando nos copos Agora é só levar pra gelar e colocar e dar a finalização Agora não tá fazendo uma calda pra colocar por cima Aqui, mesmo processo da geleia, só que tem açúcar Eu fui, aqui eu coloquei um pouco de açúcar E vamos deixar apurar um pouco É uma nova geleia, só que um pouco mais rala Aí é muito, é rápido também pra tá fazendo Fica uma delícia Delícia Olha isso Olha, ele já firmou Ficou muito Eu vou colocar mais aquela caldinha Olha isso Eu vou colocar um pouco do doce Só umas casquinhas Só pra dar uma Pra quem não viu, esse é o doce da casca de jabuticaba Vai ter no canal também Como você viu aí, passo a passo Agora Vou estar mostrando pra você a consistência do nosso Mousse Olha isso Esse aqui vai lá direto pro Paraná Meu amigo Alexandre do Canal Projeto Chácara do Zero Gente, é muito bom E essa caldinha meio ácida Fica bom demais Manderlei Cardoso também Que é o Andy Monte Cristo Lá de São Paulo Irã Coutinho José Afonso Aí do Caipira do Vale Hum Pra todos vocês que estão assistindo Muito, muito bom Eu vou continuar aqui Degustando Um abraço também pra você Pra Marilene Pra todos que estão me assistindo Muito, muito, muito obrigado E tchau Fui